Você tá aí tentando emagrecer, já fez diversas dietas e parece que entrou num platô. Tá aí sentindo até fome, né? Deixa de comer o que gosta, se sentindo até culpado e não consegue emagrecer. O jejum intermitente pode te ajudar a acelerar a queima de gordura, principalmente essa queima de gordura localizada aqui na região abdominal. Por isso eu preparei esse vídeo especial pra vocês, então fica até o final comigo que eu vou contar pra vocês como fazer jejum intermitente da maneira correta, da maneira melhor, pra que você aproveite os benefícios do jejum pra queimar essa gordura que tá te atrapalhando a viver. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica integrativa, amo vir aqui falar sobre conteúdos, principalmente conteúdos naturais pra você. Então já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não ativou o sininho. Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo, tem muito conteúdo gratuito maravilhoso pra você. Sabe quando você tá ali tentando emagrecer, já fez todo aquele sacrifício, já tirou as coisas que você gosta das dietas, já tirou carboidrato, já tirou açúcar e nada funciona. Daí você começa até a ficar desanimado, frustrado, porque não sai daquilo, né? Principalmente aí as mulheres que estão acima dos 35, 40 anos, ainda começam a sentir mais ainda esses efeitos da parte, principalmente hormonal, né? Daí começa a desacelerar o metabolismo, não emagrece mais rapidamente, como emagrecia antes e isso realmente causa um desanimo muito grande. O jejum intermitente pode ajudar nesse processo de emagrecimento. Por que, doutora Bruna? Eu nunca fiz jejum, não sei como fazer, tenho medo inclusive de fazer. Então hoje eu vou esclarecer todas essas dúvidas pra você. Primeiramente, o que que é o jejum intermitente? Jejum intermitente é passar algumas horas do seu dia em jejum sem comer nada, né? Dessa forma você vai forçar o teu corpo a utilizar a energia que tá estocada. Então pensa comigo, se você não tá dando nada de fora pro seu corpo, você vai falar pra ele assim, olha, você tem que sobreviver de alguma forma, então vai buscar a energia aí que tá estocada. Então ele vai ali consumir glicose que tá estocada em algum canto do seu corpo, dos seus músculos, do seu fígado. Vai utilizar essa glicose ali que tá estocada em forma de glicogênio e depois que esse processo acabar, você vai começar a queimar gordura. E é isso que a gente quer, né? A gente quer queimar gordura pra poder emagrecer. E gente, além disso, não é só queimar gordura. O jejum intermitente tem diversos benefícios, inclusive pra nossa saúde e longevidade. Exatamente. Foi descoberto aí, inclusive o Prêmio Nobel de 2016, a produção coloca aqui a foto do Prêmio Nobel aí, foi dada inclusive com um cientista japonês que descobriu os benefícios da longevidade, o combate ao câncer com o jejum intermitente. Por quê? Porque durante o jejum a gente ativa diversas células de imunidade, células que defendem o nosso corpo, células que fazem fagocitose, que é justamente você matar, você englobar aquela célula cancerígena que começou a crescer no seu corpo aí por algum motivo, né? Você tava aí vivendo sua vida normal, começou a crescer uma celulazinha ali cancerígena por conta, né? Dos químicos, dos poluentes que a gente ingere, dos agrotóxicos que acabam ali fazendo disrupção da célula e você precisa matar essa célula, senão um dia você vai ter câncer. Então a fagocitose, o processo de apoptose também, que é a morte celular programada dessas células, é ativada pelo jejum intermitente. Então olha quanto benefício você tem. Além disso, controle da glicemia, controle do colesterol, pessoas que têm colesterol alto, triglicerídeos alto, pessoas que querem melhorar a inflamação crônica do corpo, porque ele ajuda na inflamação, ajuda na imunidade. Você quer ter uma imunidade forte? Quer não ter gripe, não ter resfriado? Jejum intermitente ajuda muito. Inclusive eu posso até dar o meu relato pessoal aqui. Gente, depois que eu passei a fazer jejum intermitente, foi há mais de anos que eu não sei o que é ter uma gripe. Não sei o que é ter um resfriado. Por quê? Porque a imunidade melhora com o jejum intermitente, porque o jejum ele ativa diversas células no seu corpo. Mas voltando aqui ao assunto de emagrecimento. Doutora Bruna, eu não sei fazer jejum intermitente pra emagrecer. Meu vizinho me falou que é perigoso fazer, porque vai me dar uma hipoglicemia, eu vou passar mal, eu vou morrer. Gente, primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é esse mito de que pessoas saudáveis podem fazer hipoglicemia sem ator de direito. Mentira, é um mito. Por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Quando a gente tá com baixa glicose no sangue, né? O corpo já começa a identificar ali que tá com baixa glicose e você já vai fazer todo o processo metabólico ali no seu corpo justamente pra buscar energia em outras fontes que é o que a gente quer com a queima de gordura. Porém, porém, pessoas aí que usam insulina, que são diabéticos graves, que têm problemas hepáticos graves, ou seja, são pessoas que já não têm a saúde boa, daí sim, essas pessoas já podem ter uma disrupção aí, uma alteração do metabolismo basal, natural, né? Aí sim, essas pessoas podem cursar com uma hipoglicemia, com alguma complicação. Essas pessoas têm que estar muito atentas, pessoas com problemas graves de saúde, só fazer jejum intermitente muito bem acompanhado com o seu médico de perto, com o seu nutricionista, né? Com uma equipe pra te acompanhar pra você ter os benefícios do jejum. Agora, se você é uma pessoa super saudável ou só quer emagrecer, que não tem nenhum problema de saúde grave, você não vai ter hipoglicemia. Por quê? Porque o teu corpo é inteligente, né? Você pode sofrer um pouquinho no processo de adaptação, sentir um pouquinho de tontura, um pouquinho de fraqueza, um pouquinho de mal-estar, porque o teu corpo não estava acostumado a buscar energia numa fonte tão difícil, né? Digamos assim, a gordura, queimar gordura é mais difícil. Por isso que é tão difícil emagrecer, né? Então é mais fácil você queimar ali a glicose, né? Que você acabou de comer um doce, que você acabou de comer um carboidrato, é muito mais fácil você queimar essa glicose pra usar energia, te dar energia mais rápida. Só que essa energia mais rápida, ela não faz bem ao corpo. Por quê, doutora Bruna? Porque você faz pico de insulina. Cada vez que você tá botando carboidrato simples pra dentro, né? Biscoitos, bolachos, aquele biscoitinho aí no final da tarde, biscoitinho que o pessoal acha que é super saudável, não vai tomar um chazinho ali com biscoitinho, água e sal. É carboidrato, é trigo, tá fazendo pico de insulina no seu corpo. Coisas muito doces, né? Doces em geral, açúcares, massas, pães em geral, tudo isso vai fazer picos de insulina no seu corpo pra tentar botar essa glicose em excesso aí no seu corpo pra dentro da célula. Nos botes na sua cabeça, insulina alta é igual engordar, tá? Quanto mais insulina a gente tem, mais a gente engorda, mais a gente faz lipogênese, que é a produção de gordura no nosso corpo. E é isso que a gente não quer. Então a gente quer diminuir a resistência insulínica com o jejum intermitente. Doutora Bruna, agora você já me falou, já me explicou, eu tô convencida de que fazer jejum intermitente é muito bom, não vou passar mal. Se eu sentir alguma coisinha, eu vou realmente sentir um mal-estar, daí a gente vai ali adaptar, se você não se adaptou a fazer ali, por exemplo, já começar com 14 horas, abaixa um pouquinho, faz 12 primeiro, depois vai aumentando aos poucos pra 14, 16 horas. Eu vou até falar sobre isso, sobre os tipos de jejum, dar uma pincelada aqui pra vocês, que eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando certinho os tipos de jejum intermitente. Deixa aqui, produção, o link pra quem ainda não sabe os tipos de jejum, eu vou entrar lá pra saber, porque é muito conteúdo pra falar num vídeo só, tá bom? Então, doutora Bruna, como fazer na prática? Vamos lá. Tem um passo a passo aqui que eu vou falar pra você, anote aí, pega papel e caneta pra você anotar esse passo a passo. Eu, inclusive, anotei aqui pra não esquecer de nenhum ponto, tá? Então, o que é mais importante? Você saber que tem diversos tipos de jejum, né? Se você tá começando agora, comece com poucas horas, mas pra queimar gordura, gente, eu vou dizer pra você, que não adianta jejum intermitente de 12 horas, tá? É melhor se fazer acima de 14 horas, os estudos comprovam que a queima de gordura aí acontece acima de 14 horas, então, 14, 16, 20, 24 horas são os melhores jejum pra realmente queimar gordura. Mas você tá começando, se você já é aí uma pessoa experiente em fazer jejum, você já pode fazer mais tempo, né? Mas se você tá começando, comece com poucas horas. Primeira coisa que você tem que saber, primeiro passo, pare de beliscar, tá? Mesmo se você não estiver em jejum, né, se você estiver ali no seu momento de janela alimentar, pare de ficar beliscando toda hora, pare de comer de 3 em 3 horas, isso já caiu por terra há muito tempo, e isso faz com que você tenha mais fome, que você fique com compulsão alimentar, que você fique necessitando de toda hora da glicose pro seu organismo, fica fazendo muito pico de insulina, e pico de insulina, que eu disse pra vocês, engorda, causa mais fome, mais difícil controle de apetite. Então, primeira coisa, pare de comer toda hora. Assim, dessa forma, o seu corpo vai se acostumando até você entrar em jejum intermitente, que daí, ó, quando você estiver em jejum, você vai estar tranquilamente ali fazendo jejum intermitente, não vai sofrer durante o jejum. Segundo passo, escolha o melhor horário pra você, o horário mais confortável. Ah, doutora, mas minha amiga disse que é melhor fazer, de noite até de manhã. Não sei, pra ela pode ser, mas pra você, vamos supor que você trabalhe à noite, talvez seja mais interessante fazer durante o dia, que é o período que você dorme em casa. Eu aconselho pra quem tá começando utilizar as horas que está dormindo já dentro do jejum. Então, por exemplo, se eu for começar um paciente novo agora, jejum intermitente, eu oriento ele a começar 6, 7 horas da noite e ir até o dia seguinte, em torno de meio-dia. Então, ele pula somente o café da manhã, faz uma última refeição ali por volta de 6, 7 horas da noite, vai até o dia seguinte e pula o café da manhã. Eu acredito ser mais fácil, mas cada pessoa tem que adaptar o melhor horário, o horário mais confortável aí pra você, tá bom? Terceiro passo, marque um horário fixo, se comprometa, tá? Não faça, ah, deu na telha hoje, vou fazer jejum. Não, marque um horário fixo pra que você não tenha essa coisa de não se comprometer, essa coisa de não se preparar pro jejum, não comer bem antes do jejum. Então, marque, toda segunda-feira eu vou fazer jejum intermitente. Escolha também um dia que você esteja mais ocupado, prefira aí um dia que seja um dia mais ocupado da sua vida, né? Eu, por exemplo, eu faço toda segunda-feira, geralmente faço também na quinta-feira, que são dias assim que eu tô com atendimento o dia inteiro e não paro um minuto. Então, eu nem sinto fome, não. Às vezes sinto fome ali por volta de meio-dia, depois uma hora da tarde já não sinto mais fome, porque o corpo, ele passou ali o momento da fome, ele já vai se adaptar. Então, escolha um dia que você está mais ocupado, senão você vai ficar ocioso em casa, pensando em comida, pensando na sua fome. Quinto passo, no dia do seu jejum, coma mais coisas que te saciem. Nada de ficar comendo um prato de macarrão aí antes de fazer o jejum, porque, gente, olha a diferença de uma pessoa que come macarrão e olha a diferença quando você come, por exemplo, uma carne com gordura. Você acabou de sair de um churrasco. O churrasco te deixa saciado por muito mais tempo. Se você comer um prato de macarrão ou um pão com salame, você vai ter fome dali uma hora. Por quê? Porque metaboliza rápido, faz aquele pico glicêmico, o índice glicêmico é muito alto, então metaboliza muito rápido aquela glicose e logo depois você já está com fome de novo. Então, dê preferência a comer antes do jejum, na sua última refeição, não supor que você vai jantar ali por volta de 6,5, 7, 7 horas, procure colocar proteínas, tá? E gorduras boas, então uma carninha com um pouquinho de gordura, que é gordura boa da carne, não é uma gordura artificial, né? Coloque uma salada com um pouco de azeite, umas verduras com azeite, faça um omelete, né? Com um pouco de azeite também, palmito, coloque ali coisas com proteínas, verduras e também gorduras boas, abacate, castanhas, para também saciar mais. No meio da sua salada, você também pode colocar ali semente, semente de abóbora, semente de chia. Então, tudo que você possa fazer para saciar por mais tempo. Sexto passo, se organize para você fazer exercícios leves durante o jejum. Se você é uma pessoa que está acostumada a fazer atividade física, prefira fazer exercícios leves, tá? Se você está começando agora, para você não sentir mal, depois que você já estiver adaptado, você pode fazer musculação, você pode fazer seu treino, normalmente você não vai passar mal. Mas no começo, prefira coisas mais leves ali, uma caminhadinha, ou de repente um aeróbico leve, né? E de preferência no final do jejum, que é o momento que você está com mais energia, tá? Parece até ser estranho, né? Mas olha só, o corpo, você começa a entrar em jejum, ele começa a sofrer um pouquinho ali a falta do alimento, né? A falta de você dar de fora, mas depois que ele acostuma a queimar gordura, você já se sente melhor. Inclusive, o nível de energia aumenta muito. Pessoas aí que precisam ter foco, precisam estudar, gente, é uma maravilha. Eu, quando eu estou em jejum, eu fico assim com a mente super acesa e também para fazer exercício, é muito bom. Outra coisa importante é hidratação. Você tem que se hidratar bem durante o jejum, tá? Uma das coisas que o corpo entende errado é a fome e sede, tá? O nosso centro da fome e centro da sede, lá dentro do nosso cérebro, eles estão muito pertinho. E às vezes você está com sede, e na verdade você está entendendo que está com fome. Por isso que a gente explica para a pessoa, olha, quando está com fome, primeira coisa, tome água. Tome pelo menos dois copos de água para ver se você realmente, se era fome ou se era sede. Porque às vezes você está aí confundindo fome com sede. Fora isso, você precisa hidratar bastante durante o jejum, porque o seu corpo hidratado não vai fazer hipotensão, não vai ter nenhum problema aí de tontura, nem mal estar, tá bom? Outra coisa que você pode fazer durante o jejum também é colocar chás, chás maravilhosos para te ajudar a melhorar a saciedade, ajudar na termogênese também. Alguns chás interessantes são chá de hibisco, tá? Que é um ótimo antioxidante, ajuda também a controlar o apetite, ajuda como anti-inflamatório do seu corpo, diurético também, ajuda você a espoliar esse líquido em excesso que está no seu corpo aí, acumulado da inflamação. Outro chá interessante é o chá verde. Tem, gente, um e-book que eu estou preparando para vocês lá no meu Instagram. Não deixem de ir lá no meu Instagram que vai ter um e-book lá logo, logo, sobre os tipos de chás, os melhores chás para você tomar durante o jejum, tá? Eu vou fazer um e-book, já está quase acabando. Inclusive, lá no meu grupo, do VIP do Telegram, que você encontra lá no link da bio do meu Instagram, já tem um presente para vocês, que é um e-book de receitas low carb, tá? São receitas de lanches low carb para você fazer aí no pré-jejum, no pós-jejum, para te ajudar no emagrecimento. Então, não perde, confira lá. Bom, então vocês já entenderam o passo a passo de fazer jejum intermitente. É super importante você entender também quem não deve fazer jejum. Se você está aí em dúvida, puxa, eu tenho cirrhosa hepática, posso fazer jejum? Eu tenho gastrite, posso fazer jejum? Se você ainda não sabe se você pode ou não fazer jejum, acessa esse meu vídeo aqui, que é o vídeo de quem não deve fazer jejum intermitente. Lá eu explico o passo a passo de quem não pode fazer jejum. De antemão, eu já falo aqui que grávidas e crianças não podem, tá? A não ser que realmente o seu médico indique por algum motivo especial. Mas assiste lá, que tem outros casos aí de gente que está fazendo jejum e está se prejudicando por fazer o jejum nessa fase. E por último, falando pra vocês aqui, só pra vocês ficarem bem tranquilos em relação à parte dos sintomas. Ah, estou passando mal durante o jejum. Quando a gente tem que ficar aí alerta, ligado, pra de repente dar uma parada no jejum ou diminuir as horas. Quando você se sente muito com tontura, muita tonteira, né? Tonteira ou tontura, mesma coisa. Tonteira durante o jejum, começou a sentir muito mal estar, para ali de fazer o jejum, daí vai no outro dia, você vai adaptando, diminui um pouco as horas, converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista para você fazer aí a adaptação do protocolo de jejum para você. Segunda coisa, é se você está sentindo sudorese, está suando muito, mesmo ali, não sendo um dia mais frio, você está suando muito, pode ser algum sinal que o seu corpo não está se adaptando bem. Terceiro sinal, mãos e pés muito frias. Se você começa a sentir mal estar e mãos e pés muito frios, tem que parar o jejum ali e avaliar quantas horas realmente você pode fazer de jejum ou não, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do passo a passo para fazer jejum intermitente. Deixem aqui embaixo as dúvidas de vocês e aproveitem os conteúdos que já tem aqui no meu canal, já tem muito conteúdo maravilhoso para vocês. Se inscrevam aqui, compartilhem esse vídeo, gente, esse vídeo aqui é um vídeo precioso para ajudar muitas pessoas. Então, se você tem tia, tio aí com colesterol alto, se você tem pessoas que estão na sua família querendo emagrecer, amigos seus que estão precisando, seja um anjo da saúde na vida dessas pessoas. Assim como eu estou aqui me esforçando para fazer esses conteúdos gratuitos para você, você também pode compartilhar e levar o bem, porque quando a gente compartilha, a gente recebe de volta, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.